Devido a esse alto índice de criminalidade, nós resolvemos sair hoje em duas equipes. Nós vamos nos dividir mais tarde, o Zezinho vai acompanhar uma viatura, eu vou já seguir com outra viatura. Eu queria conversar com o senhor Capitão Freitas, boa noite. Eu queria conversar com o senhor sobre esses rumores de que a Força Nacional teria que vir para Belém. Eu acho que a Polícia Militar está nas ruas e não é bem assim, né? Não é chamando a Força Nacional que vai se resolver isso, né? Com certeza. A Polícia Militar não houve em nenhum momento perda de nenhum tipo de situação para que haja uma situação de intervenção, uma vez que a Polícia Militar está presente diariamente em todos os bairros fazendo o seu trabalho e, por sinal, produzindo e não há necessidade de intervenção nesse momento. Até porque nós estamos, hoje vocês vão comprovar mais um dia de operações da Polícia Militar para manter a ordem. Nós vamos acompanhar o Capitão Freitas na viatura 0143, junto com ele, outras viaturas irão também, a 0143, ao comando do Capitão Freitas, que está comandando a segunda companhia aqui do primeiro batalhão na área da pedreira. O Luan vai em outra viatura na 0143 e nós vamos dividir as equipes para mostrar para vocês como a nossa cidade encontra-se nesse exato momento, devido a essas mortes, a morte do policial, que não foi o primeiro e a polícia não vai parar. A polícia vai até o final para descobrir quem foi que matou o policial e quem vem matando essas pessoas. Nós já estamos na área de policiamento aqui na pedreira, com o soldado Miqués, o Cabo Charley, e a gente está na viatura 014. Cabo Charley, qual é a área que vai ser policiada aqui por vocês? Vamos iniciar fazendo o destino até o final da Marquês de Herval, próximo canal da Antônio Baena. Vamos adentrar Antônio Baena subindo o Visconde e fazendo as abordagens, para tranquilizar aí a população que a polícia está na rua. O oficial Cabo Charley já mandou ele botar os dois, colocarem as mãos na cabeça. Agora eles vão ser revistados. Você estava fazendo o que aí? Está aqui mesmo, sentado, conversando. Fugiu lá, 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 fugiu lá. Estou esfundindo ali, estivemos fundindo. Corre, corre, corre. O casal fugiu ali, está indo para a esquerda aqui. Bora, cara. Se rebarbando, partiu pra cima da equipe de reportagem, totalmente fora de si, o homem. Trabalhos dos policiais com toda a cautela, toda a calma do mundo. Olha, trabalhos dos policiais com toda a calma do mundo, tentando... Bate isso aí! Bate essa porra aí, cara! Bate essa revolta, cara! Por que tu tá revoltado? Porque eu não tenho revoltado com ninguém. Por que tu tá revoltado? Fala, fala pra mim, por que tu tá revoltado com a imprensa? Eu vou te falar de mim. Não tenho porquê. Eu digo assim... Passar por um cachorrinho dentro desse... Eu tô trabalhando daqui. Você vê que tá temorado. Tá trabalhando com o quê? Trabalho com a imprensa. Por que tu viu a polícia e então saiu correndo? Eu saí correndo não. Você viu o correio? Eu vi. Você afirma que viu o correio? Eu vi, eu vi, mano. Eu tô atrás de um mentiroso. Um sádico. Um canalha. Ele filmou lá correndo. Ele filmou lá correndo. Ele filmou então... Eu vou entrar contra ti. Pô, calúnia e júri de informação. Aonde? Eu vou entrar na justiça contra ti porque você é um vagabundo. Eu que sou vagabundo. Eu que sou vagabundo. Tá um patinho. Um canalha aí. Porque tu tá perante a... Aqui. Completamente drogado aqui. Fala coisa por coisa. Fala coisa por coisa. Fala aí. 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 Fala aí, fala aí. Completamente alcoolizado, drogado a gente pode perceber. Ainda chamam a equipe na imprensa de vagabundo. É de um vagabundo. Eu não sei como... Tu não estudou. Eu que não estudei. Porque esse foi o dono... O dono... Sabe por quê? É, da empresa. Eu que não estudei. É. E tu estudou o Queen? Não te interessa da polícia ou vagabundo. Vai, eu tô te f fit, vagabundo. Como eu estou... Ó. Tu tá brincando comigo daqui agora dentro de mano. Apoia Broadway. Apoiaажи aqui.. A situação evoluiu aqui, o homem se revoltou com a equipe de reportagem, com o trabalho dos policiais, partiu para cima da gente, os policiais agiram com cautela, tentando não agredir o homem também, que estava tentando agredir a nossa equipe da imprensa, ele veio para cima de mim, veio para cima do Aroulo também, mas isso não vai coibir o nosso trabalho, isso não vai intimidar a gente, não é um cara desse que vem chamar a nossa equipe de vagabundo, que vai tirar a nossa coragem de ir para a rua combater o crime, junto com a polícia. Só pelo fato de eles avistarem a polícia militar na rua e apreenderam fuga, alguma coisa eles tinham de invícito, porque se fossem cidadãos de bens, eles aguardavam e esperavam a abordagem da polícia militar, e eles abriram fuga, e foi encontrado o isqueiro, caixa de força, e ele jogou os pertences aqui. Inclusive acabou de chegar reforço, mais policiais acabaram de chegar, vê se tu consegue filmar lá no começo da vila, Aroulo, a gente veio correndo todo esse percurso, e acabou de chegar reforço aqui, o capitão Freitas, juntamente com mais policiais do primeiro batalhão, chegaram para dar reforço, chegaram logo novas viaturas, como foi feito agora, chegaram viaturas e mais duas motocicletas. Chefe, eu vou liberar o senhor, porque tem mais informações chegando ali, com certeza são denúncias, São denúncias chegando aqui, e o Zezinho já está pronto para acompanhar, também pelo lado de lá, juntamente com o capitão Freitas. Olha, vamos acompanhar esse policial aqui, vamos acompanhar o policial que tem alguma situação aqui. O adjunto da segunda CIA recebeu uma denúncia via celular, um possível tráfico de drogas ali na invasão da porta-linha, e as viaturas se deslocando para o local lá, para fazer a averiguação. Aqui, vamos lá, 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 desmarcar aqui. Abra a mala aqui, abra a mala aqui, ó. Vamos aqui, vamos aqui, acompanhar, já tem um preso ali, ó, polícia militar, já fez a prisão. Qual a situação aqui, policial? Sargento, qual foi a situação? Eu recebi uma denúncia aí, anônima, do elemento vendendo droga aqui na área, e fui encontrado, fui encontrado aí, felizmente, o elemento aí, infelizmente é menor também, fui encontrado com uma certa quantidade aí. Olha aqui, foi encontrado, que bairro é esse aqui? Isso aqui é pedreira, isso aqui é pedreira, isso aqui é constantemente vem denúncia de venda de droga aí no local, e dessa vez tivemos um êxito aí, tivemos um êxito aí na situação, no meio, no comércio deles aí, há dois tipos aqui, né? Há dois tipos. Qual é aqui, droga? Aparentemente pasta e pó, aparentemente pasta, base de cocaína e pó. Esses aviões, eles são considerados como aviões, mas o chefe realmente só acredita que está aqui pelo lado, olhando, essa venda, o que é que soaça? Muitas das vezes ficam, mas eles ficam com medo de delatar o chefe do tráfico aí. Então está aqui o material, né? Como foi apreendido pelas guarnições, nós já estávamos fazendo o cerco pela rua de trás, tá certo? E é mais um exemplo que aqui, os medianteinos vão se criar aqui nessa área da segunda companhia. É o vulgo rato, conhecido aqui na área da pedreira, né? A primeira vez, ele diz que não tem passagem pela polícia, mas a polícia já conhece, ele já é figurinha carimbada dos policiais do primeiro batalhão, aqui na segunda companhia. Ele é o vulgo rato, já conhecido daqui. Ele diz que é menor de idade, ele já confessou que ele estava com a droga mesmo, disse mais ou menos quantas drogas tinham com ele. E agora, capitão Freitas, capitão Freitas, agora o vulgo rato aqui, que já é conhecido aqui de vocês, não preciso apresentá-lo, me diga o que vai acontecer com ele. Com certeza, o vulgo rato... Uma vez que ele é menor de idade. Uma vez que ele é menor de idade, vão trazer os documentos para comprovação da menor de idade dele e deslocado aí e apresentado no data, para ser devidamente enquadrado aí. Encontrado essa porção de maconha, também com rato, além das 11 empetecas de cocaína. Conincial, faz jus ao nome rato. É, né? Pela roteira aí, vocês mesmos viram aí, é complicado. Mas ele veio na boa, estregou, ele aceitou, entendeu, que ele perdeu. E a gente só está fazendo o nosso trabalho, ele fez o dele, que era vender, e a gente só fez o nosso, que era fazer ele parar de vender. É assim que funciona, né, rato? A gente ganha tudo, a gente perde. A gente é engenheiro pra caralho, mano, rato, aí eu... É... Não sei por que esquentar, vai sair já já, né, rato? Cada um faz o seu trabalho. Tu faz o teu, a polícia militar faz o dela, e eu faço o meu, que é de trânsito de status. Não é isso? Olha aí, a cinquentinha. Olha aí, a cinquentinha, tá vendo? Olha aí. É... Tá bom. Bora lá, você sair, vai sair. Bora, bora. Bora, se sair, que já já tu vai sair também, né? De manhã tu sai, né, rato? É, só vou assinar o papel lá mesmo. Pois é, velho. Vendo, alguém te bateu, rato? Não, não é? Vendo. Vendo, amanhã tá de novo, né? Polícia militar te bateu, não? Tem 50 aqui, tem marquês lá, maconha do lar. Beleza. Olha, vocês estão vendo, o rato foi preso, o capitão já conhece ele, mas o rato foi na boa, se entregou na boa, disse que era dele, não teve muita bronca com o rato, não. Aqui vai preso, vai pirata, e aí a justiça vai daí tomar conta do rato e saber se bota ele na rua de novo ou se deixa ele preso. E aí E aí E aí E aí